Música Mudanças não são fáceis. Quando ela inclui retornar a um ponto de origem, pode ser mais difícil ainda. Mas não foi para a Sarah Menezes. Campeão Olímpica em Londres em 2012, a judoca disputou o troféu Brasil de judô E voltou reinando no lugar mais alto do pódio, na categoria anterior, o peso ligeiro até 48 quilos O grande desafio era sentir a minha leveza na categoria, faz muito tempo que eu não vi o peso Então treinar com peso, adaptar com o meu corpo na categoria, para mim foi uma decisão mais difícil Não tive nenhuma preocupação nem antes e nem depois das lutas. A única coisa que eu foquei no meu psicológico Era que era para eu lutar bem, fazer o que eu faço no meu dia a dia, nos treinos Atacar, movimentar. Então esse era o meu objetivo na competição Representante da Associação de Judou Expedito Falcão, ela venceu a gaúcha Ana Paula Nobre na luta de estreia Nas oitavas de final, a piauiense venceu Rosileide Barroso, da Associação Nico de Judô E cresceu no torneio. Diante de Amanda Lima, do Grêmio Recreativo Futura e Ação Sarah não teve grandes dificuldades e passou para a semifinal A uma vitória da decisão, a piauiense superou Maria Eduarda Gonçalves, do Instituto Reação E garantiu a medalha no peito As primeiras para mim foi um pouco mais... é um pouco mais complicado porque eu não tinha o conhecimento das meninas Na final, Gabriela Chibana foi adversária A Paulista dificultou a vida da campeã olímpica logo de cara, mas Sarah abriu três wazaris de vantagem O respiro de alívio só foi possível depois que o quarto wazari selou a campanha dourada da piauiense no troféu Brasil Interclubes Era um atleta já tecnicamente mais forte, já tem todo um... tem todo um conteúdo de resultado Era um atleta mais experiente da seleção, então essa foi a grande diferença das demais lutas Mas teoricamente assim, um pouco mais fácil pra mim, até porque quando você tem o conhecimento da pessoa Você entra mais confiante, quando você pega uma pessoa sendo inferior a você, mas você não tem o conhecimento Você fica mais preocupado, até porque você não sabe de como a pessoa vai vir Então pra mim a minha final foi mais tranquila do que as primeiras Apesar de estar há quase um ano sem competir na categoria até 48kg, Sarah se mantém entre as 30 melhores do ranking mundial Sendo a terceira melhor brasileira Agora é pensar e treinar para os próximos desafios Ela só voltou à categoria dela original, então ela já é um atleta que já estava há 12 anos na mesma categoria E passou agora 8 meses na categoria que ela estava tentando ver se teria algum bom desempenho, mas não conseguiu E voltou para a categoria dela original, então acho que eu já esperava ela lutar bem Esperava ela sair bem na competição, ela lutou com atletas boas, fortes Tanto é que na final lutou com um atleta que atualmente é a segunda categoria A Gabriela Chibani ganhou com extrema facilidade Então mostra que nós estamos tentando fazer um trabalho com ela agora, visando agora Tóquio E ela tem que focar nessa categoria Então agora tem que ser todo um processo, tem que ser junto da confederação, ao COBE Como é que vai fazer essa transição dela de volta para a categoria Mas nós estamos tentando fazer um trabalho aqui direcionado para isso Então, mas isso é com calma E aí